Meu nome é Maria Nazaré Farane Azevedo, sou Consul Geral do Brasil, em Nova Iorque. Nós estamos aqui no primeiro espaço Brasil, em Nova Iorque. Nós estamos mostrando o produto da indústria de imóveis do Brasil. São os designers e a indústria de mão dada para mostrar essa parte que é o Brasil. É a parte empreendedora, é a parte criativa, Brasil sustentável, Brasil diverso. Cada móvel que vocês veem aqui traz um pouco da alma, do coração, da paixão do brasileiro para mostrar a sua criatividade. Olha, nós temos aqui hoje vários designers brasileiros que estão fazendo um grande sucesso em Nova Iorque. Nós estamos tomando o mercado americano, que hoje já é o maior mercado importador dos móveis brasileiros. Pessoas que passavam aqui na rua, entravam para olhar a nossa exposição. É uma coisa orgânica. O Brasil está aqui para se mostrar e para conquistar o mercado americano. E não só o mercado americano. Eu disse aqui no meu discurso agora mesmo. Isso aqui é só o começo. O espaço Brasil, no ano que vem, vai ser muito maior, porque nós temos muito mais para mostrar. O americano é curioso. Ele quer conhecer, ele quer saber o produto que ele está comprando. E nós não temos nada a esconder, porque nós temos matéria-prima de primeira. Nós temos uma inovação enorme para mostrar. E a Abimóvel, junto com a Apex e o Itamaraty, estão fazendo esse trabalho. Eu quero agradecer muito aqui a presidente da Abimóvel, Maria Estela, mas também estender um agradecimento grande à Cândida, que fez um trabalho muito importante aqui. O Augusto Pestana também está de parabéns com a representação que ele mandou com a equipe. Nós estamos de mãos dadas para vender um Brasil criativo, inovador, sustentável e diverso. Muito obrigada. Legenda Adriana Zanotto